Será que uma advogada pode ser condenada por litigância de má-fé? Será que a parte, a cliente da advogada, pode ser condenada por litigância de má-fé? Ou ainda, será que a advogada e sua cliente podem serem condenadas por litigância de má-fé? Sem dúvida, se estiverem presentes os pressupostos legais, não só podem, como devem. Afinal, a lei tem que ser aplicada para todos. Eu sou a Fernanda Gonçalves, advogada criminalista e professora de direito penal e de processo penal. E nesse vídeo eu quero conversar com vocês acerca de uma decisão do juiz de direito Maurício Brisc Neiva, da segunda vara civil da comarca de Jacareí, no interior, aqui do estado de São Paulo, que determinou a penhora de bens de uma advogada e sua cliente, que foram condenadas por litigância de má-fé. Primeiramente, vamos conhecer um pouco acerca do que é a litigância de má-fé. A litigância de má-fé, ela está prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil, que estabelece. Considera-se litigante de má-fé aquele que, inciso 1º, deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato em controverso, inciso 2º, alterar a verdade dos fatos, inciso 3º, usar o processo para conseguir objetivo ilegal, inciso 4º, opuser resistência injustificada ao andamento do processo, aqui nós podemos exemplificar a questão do manuseio excessivo de recursos, inciso 5º, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, 6º, provocar incidente manifestamente infundado e 7º, interpuser recurso com o intuito manifestamente protelatório. Aqui é quando a advogada sabe que não cabe o recurso, ela quer ganhar tempo e ela fica manuseando o poder judiciário ao seu bel prazer. E qual a pena prevista para uma pessoa que foi condenada pela litigância de má-fé? Nós encontramos essa resposta no artigo 81, também do Código de Processo Civil, que estabelece de ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e arcar com os honorários advocatícios e todas as despesas que efetuou. Parágrafo 1º, quando forem dois ou mais litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária. Em parágrafo 2º, quando a causa for de valor irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 vezes o salário mínimo. E parágrafo 3º, o valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum nos próprios autos. O STJ, que é o nosso Superior Tribunal de Justiça, que é o tribunal que tem a última palavra em sede de questões infralegais, tem alguns julgamentos nesse sentido de litigância de má-fé e pende o seu entendimento para o sentido de que não é cabível a condenação solidária entre o advogado e o cliente por litigância de má-fé. No entanto, o TJ, aqui do Estado de São Paulo, entende de maneira diversa. E nesse vídeo, nós comentaremos mais um caso em que o judiciário paulista admite a condenação solidária entre a advogada e sua cliente. Dito isso, vamos analisar o caso concreto, como de costume. Uma determinada mulher ingressou com uma ação judicial no ano de 2015, alegando a inexistência de um débito no valor de R$ 281,51 contra uma administradora de crédito. Em resumo, essa mulher declarou que ela não conhecia a dívida e pediu a indenização por danos morais pela inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. No entanto, o juiz não concordou e julgou essa ação improcedente, ou seja, essa mulher perdeu a ação. A defesa da administradora de crédito apresentou documentos que demonstraram para o juiz que a narração dos fatos foi inverídica e de que a cliente, que era a autora da ação, teria sim o conhecimento desse débito de R$ 281,51. Diante disso, o juiz rejeitou o pedido de indenização e condenou a autora por litigância de má-fé. Na sentença, o juiz entendeu que, abre aspas, deliberadamente, de forma temerária e usando o processo para conseguir objetivo ilegal, alterou a verdade dos fatos em sua narração inicial, afirmando desconhecer por completo a contratação que deu em sejo a restrição de seu nome. Fato que, com farta e idônea documentação trazida com a contestação, se revelou absolutamente inverídico, restando demonstrado a contratação legítima pela parte autora, de modo que desmascarada sua artimanha para desconstituir o débito e a negativação e obter uma indenização em juízo. E a advogada dessa mulher não saiu impune também. Com relação a ela, o juiz julgou, abre aspas novamente, são centenas de ações idênticas espalhadas em diversas comarcas, alegando desconhecimento do débito e fraude e requerendo indenização por danos morais. Sendo que, depois, com a apresentação da contestação pela parte de ré, tais fatos acabam se revelando absolutamente inverídicos, restando demonstrada a existência legítima da contratação e respectivo débito, havendo, inclusive, circunstâncias que despertam dúvidas sobre a legitimidade da Constituição e da atuação da causa ídica em relação aos autores dessa ação e a própria dignidade da Justiça. Dessa forma, o juiz condenou a cliente e a advogada a pagarem uma multa no valor de 1% do valor da causa, além de indenizar a administradora de crédito em quantia equivalente a 20% do valor da causa. Essa causa, lembra que eu mencionei para vocês? Ela foi proposta em 2015. Em outubro de 2021, conforme os autos do incidente do cumprimento de sentença, a dívida já passava de R$ 26 mil. Olha o tamanho da brincadeira. Tem que condenar. Agiu com litigância de má-fé. Presente a litigância de má-fé, tem que condenar. Seja parte, seja advogado. Seja cada qual isoladamente ou conjuntamente. A lei está aí para ser aplicada. Para quem tiver interesse em conferir esses autos, basta acessar os autos 0006026-84.2018.